Hoje conversando aqui com você sobre a dislexia, um distúrbio que afeta a aprendizagem, a capacidade na verdade da pessoa para a leitura e para a escrita e que a gente precisa ficar muito atento. Muitas vezes a sua criança, o seu jovem, ele está aí com dificuldade na escola, com notas vermelhas, e você nem entendeu ainda que ele tem um problema, que precisa de atenção, que precisa de tratamento. Muitas vezes você está brincando com uma coisa que é muito séria e que essa criança, esse jovem, adolescente, pode levar na brincadeira, mas ele pode estar sofrendo com isso. Então é preciso ter atenção. Por isso a gente está aqui com especialistas conversando sobre esse assunto. O que é de fato a dislexia? Você tinha falado que ainda não se sabe muito a respeito dessa doença, mas o que a gente já sabe a respeito dela? Olha, é uma disfunção, um distúrbio de aprendizagem, como você falou, e que a criança vai encontrar dificuldade. Um exemplo, ela encontra dificuldade nas sílabas de compreender do processamento cerebral, de entender aquela sílaba, ba, bé. A criança tem dificuldade também na formação da palavra. E isso também vai gerar uma dificuldade nela na escrita, sendo que na fase da alfabetização é onde vem um diagnóstico mais preciso. Sendo que quando ela ainda é bem pequena, tem como a gente também identificar alguns traços. Uma criança que não gosta de brincar de quebra-cabeça, que tem muita dificuldade no quebra-cabeça. Uma criança que ela não consegue muito os ritmos, entender os ritmos, que não gosta muito de se prender a histórias, de que você conta uma determinada história e que às vezes ela não entende, tem uma dificuldade de compreensão. Então você já liga aí um alerta. É isso? Isso, isso. A dislexia é um distúrbio, é um transtorno neurológico, genético-neurológico, né? Que pode vir aí de... Genético. Que a gente estudar aí a família. Eu tenho caso em que a avó falou que a avisa tinha também dificuldade, não conseguia ler. Então assim, é muito interessante a gente estudar, fazer esse estudo da família também. Primos. Eu tenho paciente que tem dois primos na família. Então essa questão aí hereditária também é bem forte. É uma dificuldade específica de leitura, em que a criança normalmente, habitualmente, é diagnosticada apenas na época da alfabetização. A gente coloca aí os dois anos, dois, três anos de alfabetização. Porém, esses traços já vêm aparecendo desde lá de pequenininho, onde a criança pode falar, apaga a luz, em vez de acende a luz. A dificuldade de direita e esquerda, aquela criança em que tem dificuldade em nomear certas palavras, em que eu vejo muitos pais falando, nossa, meu filho tinha muita dificuldade, parava para nomear no tapete. Pai, é aquilo que a gente pisa, né? Então essa criança, que fiquem atentos os pais, que fiquem atentos os profissionais que trabalham com essas crianças. Essas dicas já ajudam muito numa prevenção de transtornos até futuros, além da dilexia. Agora sim, é uma dificuldade, sendo que ele é capaz, ele consegue aprender. E cada um vai fazendo aí a sua trajetória. Vai buscando um apoio psicológico, de neurologista, de fonoaudiólogo, de psicopedagogo, uma equipe multidisciplinar e da família também. Porque existem métodos e meios da gente estimular essa criança e que ela vai aprender. Ela é capaz de aprender. Ela tem inteligência dela preservada. Perfeito. Era essa a pergunta que eu ia fazer para vocês também sobre essa questão da inteligência. Essa criança, ela não tem um déficit de inteligência. Não tem nada a ver com inteligência. De jeito nenhum. Tem nada a ver. Muitos têm até a inteligência superior, acima do limite. Vão desenvolver suas habilidades em outras questões, compensando, meio que compensando. Isso, as adaptações. A gente chama muito de adaptações. A própria criança vai fazendo adaptações. A gente vê na fase adulta, né, como é importante essas adaptações. Só que na criança ela ainda não é, ainda não tem essa percepção, né, do que ela precisa fazer para ajudar a vidinha dela. Mas o que eu vejo também no consultório, crianças que apresentam dislexia, assim, elas têm o lado direito, né, bem desenvolvido, mais do que outros. Então, são crianças mais criativas, crianças que conseguem se desenvolver mais, até mesmo para artes, de fazer bonecos, de construir coisas. Eu vejo muito esse lado aflorado. Essa dificuldade específica é de reconhecimento de símbolos celestes. A gente diz que, né, o A, aquela forma do A é um símbolo. Então, a criança tem dificuldade em decodificar esse símbolo para o fonema. Em reconhecer que aquele símbolo A tem o sonzinho A. Então, assim, a dificuldade é decodificação mesmo. Claro que para fazer o programa e conversar com vocês, eu procurei ler um pouquinho mais a respeito disso e eu estava lendo que, na verdade, na questão do olhar, da identificação visual na dislexia, é como se você olhasse esse símbolo e o próximo, ele desfoca, ele meio que, por isso essa dificuldade da leitura. Se ele passeasse na frente da gente, se você me dá um texto e eu não tenho uma régua, por exemplo, daqui eu vejo que você tem uma, duas, três, quatro fileiras e negrito. Eu consigo enxergar, eu consigo fotografar. Mas se eu pegar para ler e você falar assim, Estelle, eu posso ler, eu não sei se eu vou ler a primeira linha inteira corretamente. Eu tive uma professora que, de vez em quando, eu escrevia de trás para frente. Ela, o que você escreveu? Aí, de vez em quando, eu escrevia de trás para frente. E quando lia também algumas palavras, eu leio ela de trás para frente e eu não percebo que eu faço isso. E, para mim, tudo é muito lento. Eu sou muito... Eu dou conta de dirigir, de guardar na minha memória toda a minha agenda do mês inteiro. Tudo que eu tenho que fazer, eu consigo passar para as pessoas o que cada uma deve fazer e quando deve fazer. Eu consigo estar em outra cidade e ligar para a minha casa e dizer, vai no arquivo tal, pega o documento tal. Mas eu não consigo, igual você, pegar um texto, ler e compreender ele perfeitamente e depois descrever ele, tal perfeito quanto. Portanto, para isso, para conseguir um pouquinho disso, eu comecei a me exercitar em 2009. Eu escrevi um livro que ele está no forno, foi difícil para o pessoal. Ele teve que ser reescrito por mim, porque metade dele ficou orgânico e metade dele eu escrevi. Então, quando as pessoas liam para mim, não, não está faltando, tá? Aí, não, então você vai pegar e você vai ver. Aí, cada vez que eu lia, que alguém lia para mim, eu dizia, não, o que foi? Você apagou? Não. Então, hoje ele já está pronto. Ele já está, em 15, 20 dias, ele está indo para o forno. Mas foi um trabalho muito árduo. Ele se chama Além de Nós. Dentro dele, eu não falo sobre a dislexia. Eu falo de tudo que a sociedade enxerga, olhos nus, porque a sociedade tem dificuldade de enxergar com outros olhos. Tudo que é diferente, né? Graças a Deus, hoje, vem se fazendo um trabalho a partir das escolas para se lidar melhor, para as próprias crianças lidarem melhor com o diferente. É a criança que tem uma síndrome diferenciada, é a criança que tem uma dislexia. E a gente já vê que as crianças começam a respeitar um pouco mais o diferente, né? Isso é fundamental. Acho que, às vezes, o adulto tem mais dificuldade de se transformar, de mudar, do que a criança. Então, começar pela escola é, assim, absolutamente fundamental. É fantástico, para mim, você colocar, né? Uma pessoa que tem dislexia e escrever um livro, né? Está aí escrevendo um livro, exatamente o exercício máximo daquelas habilidades de ler e escrever. É o meu maior desafio. É. É o meu maior desafio, então, é a minha maior vontade. Quando eu consigo ler alguma coisa assim, três, quatro linhas, eu vibro. Quando eu estou no trânsito, eu preciso sempre ter alguém do meu lado para ler placa. Quando eu consigo ler mais de uma linha, eu ganhei meu dia. Pode acontecer qualquer outra coisa que me estresse, mas eu ganhei meu dia. Que bacana. E eu, se você me der a liberdade, o dislexico adulto, ele é vítima dele mesmo, porque ele já, ele tem consciência da dificuldade. Por exemplo, eu tinha consciência que eu não conseguia ler na frente de outras pessoas. Porém, eu tinha vergonha. Então, eu era vítima, não do outro. Eu era vítima de mim. Aham. Até o dia que eu ganhei um incentivo e criei coragem. Quando eu deixei de me acovardar, que eu criei coragem, aí tudo ficou menor. Até a dislexia ficou menor. É isso aí. Você sabe, tem um ditado que eu gosto muito e essa semana ele estava passeando aí pelo Facebook. que eu compartilhei o máximo, porque eu acho que ele é muito bacana. Que é um ditado que diz assim, nada muda se você não mudar. Porque é, inclusive isso, o enfrentamento das nossas dificuldades. Ela tem que começar por nós mesmas. A gente vai ter incentivo externo, vai ter um monte de coisa. Mas tem aquele momento da percepção, da decisão, que nos faz pular a linha, né? E efetivamente enfrentar o problema e lidar com ele de uma forma significativa. Que tipo, por exemplo, de palavras normalmente o disléxico troca? Tem palavras mais específicas ou isso acontece com todas as palavras? Sim, a gente fala assim, trabalha com fonemas, né? Letras, então os sons homo-orgânicos, que são os sons parecidos. FV, TD, PB, MN, isso para o disléxico, né, Esther, são iguais. São os sons muito parecidos, as formas, como o disléxico normalmente tem dificuldade em direita e esquerda, em lateralidade, o P e o B, o Q, para ele é um caos. Então, assim, na hora da leitura, para decodificar. Se ele tem dificuldade de decodificação do grafema, fonema, né, que é a letra para o som, para ler uma palavra, para ele vai ser muito complicado. Então, muitas vezes ele vai ler uma palavra matemática, ele lê outra palavra que comece com má, e não a matemática. Ele lê uma palavra muito, acontece muito isso. Lê uma palavra por outra. Por isso que a interpretação do texto vai ficar tão prejudicada. É fato que o uso de computador, de teclados, né, anteriormente máquina de escrever, atualmente teclado de computadores, ajuda o disléxico na escrita, facilita essa escrita? Eu acabei de falar para ela, eu vou ver se eu consigo montar um computador na minha mente. Então, é, eu, manuscrito, eu vou escrever do meu jeito, mas eu sei que, é, a posição das letras, não a letra. Mãe, eu sei aonde está. Aham, perfeito. Então, é, eu tenho um vocabulário bem, hoje, bem grande, depois do teclado. E antes do teclado, eu burlava, porque eu sempre fui muito tímida e sempre tive muita vergonha. Aham. Eu tenho, assim, vergonha de qualquer coisa que meu rosto queima. Então, se eu tivesse alguma, um jornal, alguma coisa na minha frente, eu ia roubar dali os símbolos que eu preciso. Aham. E ali eu ia montar a minha palavra. Se ela ia sair certa ou errada, aí é outro. Eu tenho uma paciente que fala, tia, quando eu pego um texto, parece sopa de letrinhas. É aquela sopa de letrinhas em que as letras se misturam, né? Então, assim, como fazer uma criança dessa numa prova, em que ela tem 40 minutos para ler e interpretar um texto. É, por isso que, não sei se agora a gente falaria sobre isso, tem essas indicações na escola de fazer a prova em lugares separados. Aham. Né? Essa criança com orientação de um outro profissional, numa outra sala, sem barulhos. Aham. Mas é muito difícil as instituições aceitar. É. Eu passo... Essa é uma das maiores dificuldades, exatamente por quê? Porque o distúrbio, ele não é visível, é igual a surdez. Você não enxerga a surdez. Então, tenha aquela dúvida. Aham. E os colegas, a turma que eu me encontro hoje, ela é uma turma compreensiva. A universidade que eu me encontro hoje é uma universidade compreensiva. Mas, às vezes, o espaço físico da universidade não fornece. Aham. Está tudo lotado ou está em obra ou alguma coisa acontece. E é o dia da prova, não tem como. Às vezes, eu fico um pouco na sala, mas eu tenho um leitor que me ajuda na compreensão do texto. E é muito engraçado que ele fala assim para mim, para aí, porque você já respondeu a prova toda numa única pergunta que eu te fiz. Então, eu fico quieta, olhando assim. Eu boto a mão no queixo, aí eu viro, aí eu olho, aí eu começo a mexer minhas pernas, aí eu começo a respirar e isso é quando a turma está quieta. Aí, quando arrasta a cadeira, aí eu tiro uma nota baixa, porque meu raciocínio foi todo, a construção foi toda embora. Caramba. Num segundo, e quando é um arrasta aqui, outro arrasta ali, outro arrasta aqui, e vem uma conversa, eu tenho muito orgulho de uma coisa. Eu sou disléxica e eu sofri gravemente na mão de um professor e eu fui orientada a processá-lo e eu falei que não. A minha formação vai ser a maior vitória da minha vida. Por quê? Eu não colo. A prova disso é que eu fiz no primeiro semestre uma prova e não tinha espaço físico para mim. Eu fiz na sala de aula e a turma estava muito lotada e todo mundo muito ansioso. E eles não têm culpa. Não têm. Eu não posso atribuir. E arrasta para cá, para sentar, para se ajeitar. Eu perdi totalmente a minha concentração. Não consegui desenvolver minha prova. E a minha nota foi bem abaixo da média. Mas foi bem abaixo da média mesmo. E aí, semanas depois, eu estou chegando na universidade para fazer a segunda prova, que é a A2, que era a última prova do semestre. Aí, uma colega começou a brincar comigo. O meu leitor chegou e ela, ah, assim, é bom. Fazer prova, assim, é gostoso. Aí, eu abri a minha mochila, tirei a minha prova e mostrei para ela. Falei, ó, ele só lê para mim e escreve. Porque se ele fizesse a minha prova, eu não tinha tirado essa nota. Pois é. O que você coloca é, assim, super importante até para o pessoal em casa, né? Que está acompanhando, entender ações e reações, a necessidade, às vezes, do silêncio. Para o desempenho, né? No momento, às vezes, de prova, de estudo, dessa questão toda. De fato, um distúrbio, assim, que merece atenção, merece cuidado mesmo. Eu já preciso ir para o nosso intervalo outra vez, né? E eu vou para o intervalo. Queria voltar com vocês para entender um pouquinho. Todas as pessoas são sujeitas à dislexia. Você falou que ela, ou ela atinge mais um segmento, homens, mulheres, não sei, que é uma doença, que é um distúrbio genético. A causa é sempre genética? Tem outras origens? E como que a gente pode lidar? Qual é a forma de enfrentar essa questão para papais, para educadores, para cuidadores, etc., Mesmo na infância, para que essa criança se fortaleça e que ela saiba lidar, porque me parece que não tem cura, né? Mas, logo depois do intervalo, tá bom? A gente volta. Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais...